Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou provar looks com vocês com apenas R$13,99. É uma loja que tem lá no centro de Campinas, eu esqueci o número da loja agora, mas qualquer peça da loja custa R$13,99. E eu perguntei pra vocês no outro vlog se vocês queriam que eu montasse looks com R$13,99 e vocês falaram que sim, então hoje eu vou lá na loja e vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Então eu espero muito que vocês gostem, vou mostrar pra vocês a localização. Várias migas de Campinas perguntaram onde fica mais ou menos, então chegando lá eu fumo melhor pra vocês, tá bom? Então já deixa seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Bom gente, ó, já chegamos aqui, chama Dona Violeta. Ó, preço único, a loja toda com R$13,99. Ela fica aqui, ó, perto de Sofimodas, quase perto da rodoviária, ali ó. Esqueci o nome daquele negócio ali, gente, mas é do lado da rodoviária. Então é isso, agora bora entrar e provar os looks. Tchau, tchau. 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 Que eu já usaria na academia As outras eram muito floridas Vamos lá, vou começar então com looks fitness Depois a gente vai provando macacão, vestido, conjunto Tem um conjunto mais lindo que o outro Aí eu estou lascada Bom, então vamos lá, o primeiro look Eu peguei esse top aqui Que inclusive me surpreendeu, viu A gente acha que só porque é baratinho é porcaria Tem algumas coisas realmente que, né Você sabe que você usou, você lavou Já era, já virou pano de chão Mas tem uns que tem uma qualidade muito boa Tipo, esse top aqui eu já gostei Ele tem bojo, ó Ele é tipo um bojo assim que vai pra cá, tá vendo, ó As costas dele é assim, ó Toda trançada Achei bem bonito E a calça, gente, não sei se vocês vão estar conseguindo ver aqui Mas é que o espelho está meio sujo, talvez Ela parece couro Não é couro, como que fala Ela é meia molhada, ó, tá vendo Olha isso Bom, e agora o próximo look Na verdade eu só troquei a calça E coloquei esse short saia Que também me surpreendeu Olha isso, gente Ela fica assim, ó Pra quem não gosta de treinar Com short ou calça Isso aqui é ótimo Ele tem comprimento bom também Amei Bom, próximo look de academia Coloquei esse short aqui Gente, é sério Eu tô chocada Eu não tava botando muita fé assim nos looks, sabe Mas olha isso Com maravilhoso também Ele é bem grosso, ó Vamos ver atrás se marca Bem grosso Comprimento bom também, ó Aqui em cima Camiseta Camisa, camiseta assim pra academia Não tinha umas cores muito bonitas A mais neutra assim que eu vi Foi essa daqui Eu acho que nem é de academia, né Porque aqui o que tá escrito Na verdade eu não sei o que tá escrito Mas, ó Eu achei muito legal, ó Porque ela tem um corte aqui Aí ela tampa um pouco a bunda E aqui na frente também Pra não ficar marcando a chanaina, entendeu Mas essa eu gostei Claro que eu acho que ficou muito legal Essas duas cores Apesar de ser neutro, né O cinza O cinza é tipo como se fosse um preto Mas, ó Gostei O que vocês acharam? Próximo short Ignorem com a camisa Que não ficou muito legal Mas como eu disse pra vocês Não tinha cores bonita A mais neutra que eu tinha Era essa daqui Mas, ó Tô com um top embaixo ainda Mas eu preciso falar pra vocês O quanto esse short É confortável É que na câmera Não dá pra gente ter muita noção Mas, gente Ele é muito confortável Parece que eu tô pelada E eu gosto de roupa de academia sim Sabe? Por isso que eu pago Normalmente bem mais caro Nas minhas roupas Que é pra ser confortável Mas, chocado Não sei se dá pra vocês Terem uma noção, ó Ele é muito confortável Muito confortável Gente, tô lascada Já separei três peças E ainda tenho dez Então, é isso Agora acabou os looks de academia Bom, então Agora vamos para os looks normais Aqui vai ter conjunto Macacão Short saia Enfim Vocês vão acompanhando aí Mas o primeiro conjuntinho O short é assim Tem um elástico aqui na cintura Ele é De handle gripper Acho que é gripper, né? É, isso que é gripper Gente Cara, eu tô lascada Porque eu já separei três Daquela leva E ainda tem mais cinco peças, tá? Gente, eu amei Eu amei Dá pra colocar assim por dentro E ficar mais assim Tá vendo? Ó Ou soltar tudo Ficar mais larguinho Nossa, eu amei Como faz E eu não posso mais gastar Comprando roupa, entendeu? De academia Eu me permito comprar Porque eu tenho pouca roupa de academia Agora a roupa assim Ai, gente Amei Bom, peguei esse top aqui, ó Ele é meio doido Ele é meio Assim, trançado Tá vendo, ó E a manga dele é ombro a ombro Bonitinho também Não sei se eu gostei tanto Não, acho que eu não gostei Não Pra quem tá amamentando É excelente Porque, ó, só arrancou uma aqui, ó Botou a teta pra fora e pronto Mas ele ficou assim, ó Bom, e agora o próximo look Coloquei com essa blusinha aqui, ó Basequinha branca Ela tem um babadinho aqui E amarra aqui, ó Faz um lacinho aqui no pescoço E o short, ele ficou assim, ó Eu imaginei que ele ia ficar mais soltinho Mas ele ficou bem grudadinho E aqui tem um laço também Que dá pra você fazer, ó Mas é assim, tá vendo? Não curti muito esse daqui, não Bom, agora o próximo look É esse conjuntinho aqui Eu... No corpo ele ficou mais bonitinho Mas não curti muito a blusa Que ela é mais largona, tá vendo? Esse aqui é um branco Tem rosa Tinha, acho que preto E bege também Aí tem uma flor aqui Aqui e aqui E ele tem bolso, ó Ficou assim Bom, agora eu peguei Um macacãozinho Que eu achei que ficou uma gracinha Mas ele é bem fininho E é até meio transparente, tá vendo? Dá pra... Marca o bico do peito Mas olha que gracinha, gente Tem um elástico aqui, ó Não tem bolso, tá? Ele fica bem assim, ó Próximo look Coloquei esse vestido aqui Ele tem elástico também na cintura, ó Aí ele é mais Justo assim aqui E aqui tem um babado, ó Ele fica assim Eu acho que colocar um cinto Ou um blazer em cima Fica tops Bom, e agora por último Coloquei esse vestidinho aqui Que tá com cara de pijama E o comprimento também Não ficou muito bom, não Fiquei me sentindo Um macaco assim de bujão Não curti esse aqui muito, não Pra ficar em casa, assim, ó Fresquinha Pra fazer uma faxina É bom Mas acho que pra sair Eu não curti, não O que vocês acharam Pronto Já cheguei em casa Vou mostrar pra vocês O que eu comprei No caso Eu fui no intuito Só de gravar os looks Pra vocês No meu corpo, né Falei que eu não ia comprar nada Mas aí A pessoa não resistiu Sabe? Então vamos lá Dessa loja Comprei aquela calça Que eu mostrei pra vocês Que ela parece que é Meio molhada Tá vendo? E é bem gostosinha Ó Dentro no pinica Acho que eu já vou usar ela Amanhã na academia Esse daqui é o tamanho Gente, é o tamanho Até o extra G, tá? A maioria das peças Deixa eu ver o tamanho Esse aqui é o tamanho P Aí comprei calcinha Essas calcinhas aqui Maravicholas Essa aqui é um shortinho No caso Mas é aquela que não tem costura Tá vendo? É cortada a laser Acho que é assim que fala E era duas por três e noventa e nove Então saiu seis Seis e cinquenta? É isso, né Seis e cinquenta cada Ou sete, não lembro Não Sete, isso mesmo, né Que é quatorze reais Sete reais cada calcinha Aí comprei essa aqui No estilo shortinho E essas aqui Que é no estilo normal, ó Que daí não marca Dá pra usar Com vestido Com roupas de academia Maravichosa Ó Duas por quatorze reais Também comprei esse short Que eu achei Maravilhoso no corpo Parece que eu tava pelada Eu só não fiz assim, ó Toda vez que eu vou comprar Roupas de academia Eu faço teste Que eu já comprei Um monte de roupa rasgada Fui ver só quando cheguei em casa Aí agora que eu fui fazer, né Mas tá tudo certo E também foi Treze e noventa e nove Comprei essa blusinha também Que eu achei ela bem gostosinha E com short Vai ficar mara Porque ela tem o recorte Aqui do lado Fica bem bonitinha Foram só essas coisas Que eu comprei lá Aí já vou aproveitar E mostrar nesse vídeo também Passei na Marisa Que tá tudo com promoção De banana, né Que eles falam 70% Comprei mais roupa de academia Ah, e antes que vocês me perguntam Por que eu não comprei Aquele conjunto de gripe rosa Que talvez agora Tenha me arrependido Mas eu sei que eu ia usar Aquele conjunto O máximo duas vezes Eu ia usar agora Na nossa despedida Porque a decoração Vai ser meio rosa Poderia ter pegado, né Porque ia ficar 28 reais, gente 28 reais o conjunto Me arrependi Talvez Agora já foi Mas vamos lá Da Marisa Eu comprei esta calça Ela é assim, ó Ficou muito linda No corpo também E eu paguei 36 reais Nesta calça leg Aí pra academia também Comprei esta blusinha Que eu tô feia de blusinha Calça eu tenho até bastante A pessoa vai comprar uma calça Mas blusinha Tá feio o negócio Aí comprei esta camisetinha aqui, ó Que ela também é o mesmo esquema da outra Que do lado ela é mais curta E na frente e atrás Ela é mais longa E esta aqui Estava sem promoção Foi 30 reais E também comprei mais calcinha Porque eu tô precisando de calcinha Principalmente as que não marca, né Que eu vou muito pra academia Aí acaba minhas calcinhas, entendeu Daqui a pouco eu vou balhar sem calcinha Aí comprei esta daqui de renda Toda branquinha 10 reais Esta outra aqui de renda Porque esta de renda também Eu amo Porque não marca É super confortável Esta daqui eu paguei 10 reais também, ó Bem bonitinha Olha atrás E por último Comprei esta daqui Pra quando estiver naqueles dias Ó, bem fofinha Só que esta aqui no caso Ela marca, né Por mais que tenha rendinha aqui Ela marca E esta daqui foi 14 reais Foi um pouquinho mais caro E é isso, gente Estas foram as minhas comprinhas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de clicar em gostei Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tum, 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 tum